Eu vou ao momento de terapia. Vamos lá, pode se abrir, meu filho. Quero me abrir com você. Pode falar. Carnal, eu tive um casamento, né? Do qual eu tomei um pé na bunda. Extremamente compreensível, acho que eu teria feito mesmo. Ela tinha um bom alongamento de perna, porque pra chutar a sua bunda... Uma mulher de 1,80m podia me chutar a bunda de qualquer lugar da casa. Qualquer lugar da casa. Ela era feliz o tempo inteiro, Carnal. O tempo inteiro. Não havia problema, não existia ciúmes. De uma euforia absolutamente insuportável. Eu convivi, eu posso dizer, eu convivi com uma pessoa que era feliz o tempo inteiro. Ela estava me mentindo, Carnal? É difícil dizer sem conhecer a figura. Porque a positividade tóxica hoje é denunciada por filósofos e psicanalistas. Mas se conviveu com você e continuou feliz... Continuou? Feliz, eu acho que isso é algo a ser estudado. Ela estava sob teste, eu acho. Ela estava sob ser estudado. Porque é difícil eu fingir a felicidade o tempo todo. O tempo todo. Eu sou com frequência acusado de ser muito feliz, especialmente no período inicial da manhã. Eu acordo às quatro da manhã. E das quatro até às dez, eu estou no pleno da minha felicidade, da minha capacidade. Das quatro até às dez. Eu acordo para correr, depois eu faço atividade física, depois eu começo a escrever, a ler. A corrida é às quatro, quatro e meia da manhã? Exatamente. Esteira, né? A academia está fechada. A academia está fechada. É rua. Agora é rua. Era academia antes. Antes eu estava em academia 24 horas, agora é rua. Ótimo. Alguns períodos da pandemia foram as escadas do meu prédio, mas não é isso. E eu sou muito feliz. Eu tenho um amigo no Rio, Salomão, que escreve bons livros. E ele diz isso da esposa. A esposa é uma pessoa mais fechada. E ele, eu disse uma vez, você engoliu um sol ao nascer. Porque não só ele usa camisas coloridas, mas adora se reunir em casa com a velha guarda da mangueira. Samba. Samba e vai. Samba e vai. Pagodinho. E está sempre feliz, ele está sempre sorrindo. Ele é uma pessoa feliz. E eu disse, você engoliu. E aí a mulher dele teria dito que quando eu perguntar a ela, ele é assim o tempo todo? Ela disse, é insuportável. É insuportável, cara. É insuportável, porque os teus problemas, que são problemas reais e humanos, eles transformam. Você fica o tempo inteiro se sentindo a pessoa mais deslocada do planeta por ser normal. Ou não, mas assim, os teus problemas parecem problemas... problemas muito maiores do que eles realmente são. Quando você vê uma pessoa sorrindo e perguntando e falando pra você assim... Mas isso é problema mesmo? Eu falo, vamos fazer. Eu quero sofrer. Sofrimento pode ser uma opção, mas eu quero sofrer. Eu quero dar importância pra isso de alguma forma. Então, a pergunta, já que você perde a terapia disso e pode servir pra mais pessoas, em primeiro lugar, é como ela não foi falsa e deve ter sido assim no namoro, se você juntou os trapos com uma pessoa feliz, tem uma parte sua querendo combater uma parte sombria. Foi se transformando numa pessoa muito feliz, cara. Foi se transformando. E com você. Essa pessoa tem que ser... Olha que coisa louca. Eu devo ser uma pessoa incrível e não sei. Mas foi o processo de descoberta religiosa, de transcender o pensamento. Mas você desconfiava que essa felicidade, especialmente agora usar a palavra religiosa, fosse se embasada em um discurso, meu Deus me ama, Jesus me salvou. Não é essa. Não chega até esse ponto, não é? Ela não virou uma evangélica fervorosa. Tinha os cursos de autoconhecimento, sabe? O desenvolvimento pessoal. Ela era uma vítima de um coach? De um culto. Mais do que um coach, de um culto. Entendeu? Um culto, que tem muitos por aí. Sim. Então eu perdi a minha esposa para um culto religioso. Um culto religioso. É que eu fiz um texto há pouco para o jornal, falando de um velho debate religioso entre fé e obras. Eu venho de uma tradição imigrante e católica, que valoriza muito as obras. Então, para mim, a grande questão não é você estar feliz ou infeliz. É se você ajuda a lavar a louça. É, sim. Você pode lavar a louça chorando e você pode lavar a louça dando gargalhadas. Mas que você pense assim, nossa, a vida não tem sentido. Faça a cama. Enquanto você não acha o sentido da vida, faça a cama. Nossa, mas eu estou eufórico. Mas por que deixar a toalha molhada sobre a cama? Sua euforia não pode de pendurar essa toalha. Então, assim, eu acho que o respeito, para mim, não depende de alegria ou de tristeza. Então, eu desconfiaria de uma felicidade se eu percebesse que ela é uma máscara. Como os gregos usavam. O ator vai fazer comédia, a máscara sorrindo. De onde vem a palavra personagem, porque seu som vai soar pela máscara. Personare. Vai soar pela máscara. Você está triste? Tudo bem. Faz parte da dimensão da vida. Agora, você é alegre ou triste, mas colabora e é, de fato, uma companheira? Em todos os sentidos, porque isso não depende, para mim, também, da felicidade ou da tristeza. Sim. Agora, para mim, as grandes questões não envolvem, por exemplo, a reflexão sobre alegria ou tristeza, mas sobre o sentido da vida. A vida tem motivos para você estar bem e a vida tem motivos para você se suicidar hoje à tarde. Qual você vai escolher? É bastante... Eu gosto de pessoas com otimismo estratégico. É cansativo ver pessoas que reclamam o tempo todo. Agora, foi por isso que vocês se separaram ou esta foi a cortina? Essa foi a desculpa que eu arranjei para o meu fracasso no relacionamento, né? Está óbvio isso, que não é o problema da felicidade. Obviamente, a mulher deixou de me amar. Não é isso que vai separar. Obviamente, é muito bom ter uma pessoa agradável do seu lado o tempo inteiro. Mas também não foi ruim para ninguém. Está tudo bem. Ela está muito bem lá com o seu namorado. Estou muito bem. A vida andou. Mas esse momento específico me marcou muito. Que era uma pessoa que lidava de maneira muito leve com a vida, né? E em momentos que, às vezes, você falava... Não, mas eu acho que seria interessante que a gente se preocupasse com isso ou outro. Alinhar os pensamentos, se é que é possível isso, dentro de um relacionamento. Não é uma tarefa fácil, né, Carla? Não, eu acho que ela é quase impossível. Eu não tenho essa ideia. Eu acho que você não vai mudar ninguém nem alinhar. Eu estou numa fase menos ambiciosa. Basta distribuir tarefas de forma equitativa. Basta lavar a louça. Exatamente. Alinhar a personalidade, ajustar grau de cortisona ou de dopamina. Eu acho que isso é interessante. Você acorda às quatro da manhã. Qual é a possibilidade de alguém se alinhar com você, Carla? É impossível. Eu acho que seria... Por exemplo, não me... Volto à metáfora do Aquariano. Eu não tenho nenhuma pretensão que você acorde às quatro da manhã comigo. Mas que você saiba que eu vou dormir cedo. E que tal não seja um momento de você decidir atualizar a planilexel na cama. Como eu, ao acordar às quatro, não farei barulho. Sairei como um vulto, como um sombra. Para não perturbar. Perfeito. Para não perturbar. Não precisa acordar. Se acordar... Eu acho até estranho. Eu conheci um casal, uma vez que dirigi uma escola que eu trabalhei. Eles trabalhavam na mesma sala com duas escrivaninhas, um de frente para o outro. Das sete da manhã às onze da noite, um para casa juntos. Eu viraria um serial killer. Ou para usar uma expressão mais bonita em português. Um uxoricida. Um assassino de esposa. Porque você passar todo o tempo olhando para a pessoa. E depois para casa não serve para mim. É muita coisa. Eu preciso de espaços de respiro. Eu gosto de arquipélagos. Eles têm a mesma natureza cada ilha. Mas estão separados por um braço de mar. E aí